Ainda tão solta, falou de putaria chamou homem pô O DJ Silveira ele é sinistro E aí Rafa, o brava Uma hora dessa é melhor que tem Só aquela nem pra poder fazer neném Mama, 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 mama Vou botar minha piroca pra fora Chupa minha puta piranha, rapa Mama, 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 mama Vou botar minha piroca pra fora Chupa minha puta piranha Uma hora dessa é melhor que tem Só aquela nem pra poder fazer neném Só aquela nem pra poder fazer neném Só aquela nem pra poder fazer neném Fazer neném, fazer neném, fazer neném Só aquela nem pra poder fazer neném Bota, bota, vai O DJ Silveira ele é sinistro Bota, 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 b Se inscreva no canal.